E aí, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vou resenhar mais um batom com vocês, que é o Mari da Ricosti, ou Mary, que é a critério de vocês, ok? E eu vou assinar vocês a fazerem essa maquiagem, que é uma maquiagem neutra, eu usei tons bem clarinhos, bem neutros, bem fofinhos, pra compor esse make aqui. E eu espero que tenham gostado, então venham comigo! Então, vamos começar! A princípio, eu vou zerar a pálpebra, usando o meu corretivo amarelo. Bem, gente, se der eco, me perdoem, mas eu tive que ligar o ventilador, tá muito quente e minhas paletas estão meio que derretendo aqui, então eu tive que ligar o ventilador. Quem mora em BH vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Enfim, vamos lá! Agora, eu vou usar o meu pincelzinho e vou usar o meu pó vírus. Nós vamos marcar o côncavo com ele. Ops! O canto externo com ele. Nosso pó vírus. Bem, lindezas, agora eu vou usar esse pincelzinho fofo e vou usar também a minha paleta de blushes e contornos. Nela, eu vou usar essa cor aqui. Enfim, eu vou pegar esse rosa cor de pele e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e esfumar com o nosso cantinho externo. Feita essa parte, eu vou com outra paletinha. Agora, eu vou usar essa minha da Jasmine. E vou usar esse vermelhinho aqui, que é um vermelhinho mate muito lindo. Vou esfumar esse vermelho no meu côncavo pra ficar com esse... com esse efeito mais rosado, uma coisa mais romântica. E agora a gente vai fazer o delineado. Mas antes de começar, eu queria deixar claro que eu não vou iluminar as sobrancelhas. Por quê? Eu já fiz isso antes do vídeo começar, antes de começar o tutorial, na verdade, quando eu preenchi as minhas sobrancelhas. E como vocês podem perceber, eu passei um corretivo muito mais claro no redor. Pra dar mesmo essa iluminada. E pra evitar de ficar aplicando sombra aqui. Pra mim é muito mais fácil assim, eu mesclar o iluminado da sobrancelha com o côncavo do que fica passando, sombra clara e ficar com o olhar muito mais pesado. Eu não sei como que aparece aí pra vocês. Na câmera, pra mim, aparece bem estourada, aparece bem brancão, mas não. Tá uma transição até muito bonita. Não tá muito branco, gente. Tá muito bonito. Só que a câmera, infelizmente, mostra de outra forma, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar o meu delineador, que eu já mostrei pra vocês. Que é esse lindo aqui da Vult. E vou usar o meu pincel que eu uso em todo o tutorial com vocês. Que é esse aqui, mais grosso. Eu acho ele super mais fácil. Ele não quer focar, enfim. Ele é muito mais fácil porque... Como ele é larguinho, a probabilidade do traçado sair torto é muito pequena. Então, eu amo esse pincel e eu super indico pra vocês. Então, vamos lá. Agora, nós vamos usar o lápis branco. Eu vou usar esse daqui, que vocês já conhecem. Vou usar agora, com esse pincelzinho aqui, um pouquinho de pó VINIX na parte inferior da pálpebra. Agora, eu vou passar a máscara de cílios. Eu vou usar essa aqui, do Colossal. Só que eu vou começar por baixo e vou usar outro pincelzinho. Que é esse pincelzinho de uma outra máscara minha que acabou. Porque, gente, olha. Não tem nada. E qualquer erro aqui é fatal. Já que eu tô usando o lápis branco. Então, vamos lá com muita calma. Toda calma do mundo. Agora, eu vou usar o blush. E eu vou usar hoje um blush... Deixa eu ver, gente. Que eu não pensei. Eu vou usar um blush pink. Eu vou usar esse daqui, que é o mais pink, gente. Porque hoje eu tô atrevida. Eu vou usar esse blush aqui. Não vamos exagerar muito, né? A gente tá usando o blush pink. Vou fazer um pouquinho só de contorno. Usando o meu pó VINIX. E esse pincelzinho aqui, que eu adoro. Então, vamos lá. Vou iluminar também um pouquinho. Eu vou usar esse pincel de blush chanfrado. E vou usar o meu iluminador. Moralzinho. Que é esse aqui que eu amo. Por fim, é hora de usar a estrela do tutorial. Que é o nosso batom. E a estrela da vez. É esse batom aqui da Ricostille. Que eu amo de paixão. Essa marca, vocês sabem. E eu estou resenhando alguns batons dessa marca. Então, o batom da vez é esse aqui. Que é um vermelho muito aberto. Eu não testei ainda. Só um sorte no braço. E por enquanto, eu amei. Vamos ver como é que vai ficar no lábio. Terminamos, lindezas. Assim fica a maquiagem de hoje. Olhem esse batom, gente. Que coisa mais linda. E eu estou apaixonada. Confesso pra vocês que eu estava um pouquinho... Com dor no coração. Desde janeiro. Quando os meus batons chineses chegaram. Por que a bonita não pegou um vermelho decente? Na verdade, eu peguei sim. Eu peguei o 32. Mas não era o vermelho poderoso. Era um vermelho mais discreto. E... Tá. Ele chega a ser tão discreto. Que eu acho sem graça. Pra mim, o vermelho tem que chamar a atenção. Tem que ser vermelhão. Tipo esse aqui, gente. Olha isso aqui, gente. E eu tenho outro vermelho também. Mas ele é hipervermelho. Mas não dura quase nada. Por ele ser mais cremoso. E eu estou apaixonada com esse batom aqui. Cada batom que eu resenho pra vocês. Eu falo que é meu preferido. Então, não vou nem falar dessa vez, gente. Mas já deu pra perceber que... Eu tô com amor verdadeiro por essa cor aqui. Fora do comum. E quando eu resenhar o outro vermelho. Eu vou fazer a comparação dos dois vermelhos. Mais o pitanga. Que eu já resenhei no outro vídeo pra vocês. E o vinho que eu já fiz tutorial. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vermelho. Fica aí a dica pra vocês. É um vermelho poderoso. Dá certo em qualquer ocasião. Em qualquer hora. Se você é como eu. Que é ousada. E não importa de usar batom vermelho durante o dia. Fica lindo. Se você é mais discreta. Prefere usar o vermelho à noite. Poderosinho também. Então, fica aí a dica, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Só pra constar. Olhem a cobertura. Perfeito. Não mancha. Não craquela. Ó. Não craquela. E ele tá perfeitinho, gente. Super seco. Ó. Como todos os batons que eu resenhei dessa marca pra vocês. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês, então, no próximo vídeo. E um beijão, lindezas. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.